Estamos falando de agricultura sustentável constantemente aqui no nosso programa também e desta vez nós vamos fechar a entrevista que o Frederico fez com o doutor Juca de Sá porque ele falou, claro, ele falou três coisas fundamentais manter o solo coberto sempre, todos os dias, o tempo todo, o ano todo, puft olhar embaixo do solo para ver o solo fértil agora como fazer para produzir essa massa e o que significa recuperar o carbono embaixo da palhada veja o que o doutor Juca fala ao Frederico Frederico, é com você Olá João Batista, tudo bem? Boa tarde hoje em minha participação aqui no programa Tempo e Dinheiro falando sempre em agricultura sustentável tem mais um trecho da entrevista que eu fiz com o professor Juca de Sá comentando para nós sobre a capacidade de recuperação de carbono em solos cultivados no sistema de plantio direto na palha esse é um trabalho que ele vem realizando nos últimos anos lá na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos vamos ver a entrevista bom final de semana, na semana que vem nós estamos de volta vamos em frente Como recuperar isso? É possível? Muito bem Aí a nossa resposta, sim mas é claro, depende de caso a caso então vou te citar um exemplo que foi apresentado hoje é o fruto do trabalho que eu estou fazendo aqui com o professor Lau por exemplo, nós calculamos o tempo de retorno o que que é isso? quantidade de anos necessárias para recuperar o carbono perdido do solo e o carbono da vegetação da mata nativa então pegamos três localidades Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Londrina, no Paraná e Ponta Grossa e pegamos os experimentos que lá estão implantados parceria com o IAPAR, parceria com a Embrapa Soja e parceria com a Fundação Lucas do Rio Verde então nós mostramos e com base nesse resultado a gente pode dizer, por exemplo, que Londrina com a taxa de aporte e sequestro calculada para a situação de lá e que promoveu em 23 anos uma perda de 47 toneladas de carbono do solo mais 95 toneladas de carbono da vegetação original nós demoraríamos com essa taxa cerca de 150 anos aí você fala, puxa professor caramba, 150 anos para recuperar não tem jeito de melhorar? ok, aí está o desafio onde que nós vamos mexer? na intensificação o que que é isso? melhorar a taxa de sequestro se é 0,89 nós podemos chegar a 1,2 1,5 1,8 se a gente chega a 1,7 a gente reduz de 140 e 150 anos para 75 anos você está entendendo? então, o que que nós temos que fazer? isso vai ser uma informação para o agricultor para a sociedade para o meio ambiente importantíssimo porque hoje nós somos vistos em muitas situações que a nossa agricultura causa problema sim e eu digo não agricultura fundamentada no sistema plantio direto é solução muito bem entendeu? isso significa que nós podemos não somente aumentar como até dobrar a produção sem necessitar derrubar um pé de árvore isso vai mudar muito o conceito da agricultura brasileira lá fora principalmente os europeus porque eles não estão vendo essa revolução que nós estamos fazendo ao cobrir a agricultura dos trópicos a hora que a gente faz a palhada nós estamos modificando o conceito de agricultura eles não perceberam ainda aí de repente quando a gente começar a dar uma enorme produção advinda dessa preocupação com o solo eles vão perceber que nós estamos produzindo muito, muito mais porque eles estão ainda no século atrasado e nós estamos crescendo